S πρόγραφης Cote te dê um peredover Aprende não é meu carinho Aprende ainda é meu sonho Já estou bairro para trás Aprende ainda é meu peredover Aprende ouça E você está gravando agora Hoje em dia Eu gostaria de dar ao meu irmão que você está aqui. Eu sei que as condições são difíceis, mas eu gostaria que os santos possam vir a tudo para reglir as coisas. Mas nós vamos ao meu irmão, o que eu gostaria que os santos possam vir a repeteção. Eu gostaria que os santos possam vir a repeteção. Eu gostaria que os santos possam vir a repeteção. Então, quando você quer ser melhor, você precisa aprender a praticar. É assim como um predicador, se você quer ser um bom predicador, você precisa ser um bom para que Deus te abençoe. Amém, amém. 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 Nos 3 últimos ans, comunidad. Sangrados ? Amém. Então, a noite, se você não está ainda conhecido, você pode te conhecê-se. No dia, nós temos a prião de jeûne. Nós começamos no dia até às 16h. Eu gostaria de te conselhar de estar também conhecido. E às 20h, nós temos a prião do dia. Eu acho que os frères Ian e os irmãos que estão lá, estão tentando des... Eles estão tentando des bota ou se vão para o meu conto. Não, mas vocês estão tentando des bota ou se vão para o meu conto. Vocês estão tentando des bota ou se vão para o meu conto. Os irmãos estão tentando des bota ou para o meu conto. o Senhor me fará do bem. Amém, amém. Eu lembro que o 1º de dezembro, nós temos um ex. O 1º de dezembro, nós temos um ex. Porque se não, o calendário dos homens, seria o primeiro dia de 2003. Como é o calendário, o 1º de dezembro. Então, Deus te guarda toda a semana. Então, você pode também agradecer o Senhor por isso. Então, você pode agradecer o Senhor por isso. Amém, amém. Amém, amém. É porque nós dizemos que o primeiro, nós vamos comer, nós vamos beber. Então, nós não queríamos que o primeiro, nós vamos comer, nós vamos beber. Então, nós não queríamos que o primeiro, nós vamos nos ajudar. Então, o que você tem uma mão, a porta, isso vai nos ajudar. E se Deus te met à cœur de fazer alguma coisa, mas nós queremos realmente que nós passamos de bons momentos de férias. Que o Senhor te venisse. E Deus te venisse. Amém. 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 Ele responde, mas voici, meu filho. Isaac responde, voici o feio e o boi, mas onde é o agnão para o holocausto? Abram responde, meu filho, Deus sabe como ele, de o agnão para o holocausto. Ele marcha todos juntos. Ele responde, meu filho, meu filho. Ele diz, meu filho, não avanço para o meu filho e não faz nada. Eu sei agora que você cria de Deus e que você não refusou seu filho, seu inimigo. Abram responde, meu filho, e viu ali um bêlido retenido em um bêlido em um bêlido em um bêlido em um bêlido. Abram, Alam, aprende-lhe ali, meu filho em um holocausto e a a place de seu filho Isaac. Que Deus bénisse nas leituras e escrituras. Eu sou en train de croire que vocês irão me ouvir. Nós croyamos que, tal que seja a sazão da equipe, Deus continuará a nos proteger. Eu sempre digo que não é hoje que nós estamos tomando malade. Depois que nós somos nés, nós não estamos tomando malade. Mas o tempo nos reléve sempre. Então, o que acontece agora não devemos nos detenir. Porque Deus continuará a nos reléver. L'Écritura que nós lemos, é uma história que todo mundo conhece. Mas eu vou pedir atirar a atenção, porque eu quero nos levar na chambre de Jacob. Lá onde Jacob é tentado de morar e morar e morar e morar e morar. Eu vos avisei, uma vez que, quando Jacob estava na chambre, quando Jacob estava na chambre, Joseph veio com seus filhos para Jacob. Eu vos avisei, uma vez que Jacob estava na chambre. Eu vos avisei, uma vez que Jacob estava na chambre. E na realidade, Joseph veio de lá para a casa. E na verdade, ele estava na chambre de casa. e aí estava na chambre, e aí estava na chambre, e aí estava na chambre. E aí estava na chambre, então, a Joseph que Ele trabalhou com Manassé e Infraí, Quando ele marcha para o pai, ele faz o movimento das células que quittem a terra. Ele está tentando de entrar no pai. Porque o Egypto é tipificado como é o mundo. Que a paz de Deus seja com você. Em outro termo, Joseph a arrachado seus dois filhos que eram Egypticos. Porque eu já disse que eles eram nidos em Egypte. Quando vocês olhem assim, eles eram egyptianos. Eles vivem em Egypte. Mas quando o pai chega, o pai os arrasta de l'Egypte. Porque eu já disse que ele estava. Porque o refrigerante sempre seis meses daqui porque a paz era necesario. OMy working fiz o papá para fazer as이 que Los as o manassee e Efraí arkadaşas han compстранido esses dias. Que Jesus e Efraí nurses não eram e Efraí nuns. Mas enquanto a manassee o Efraí. Não eram e Efraí. Venha com ele. Para mim de você. Se espera haverá se a começar de ir para o beijo. Tem muita gente que os anúnios eram igutilos. Temos o nome que Jesus ainda te falou que ele deixou de ver. Pois que o Evangeliano escreveu o nome dos Egipcios. Mas eu digo, como é o Egipto? Não vai para a lição. Por que nós dizemos, se alguém quer conhecer Deus, ele quer conhecer o Senhor, ele não pode conhecê-lo segundo o nome dos igreus. Então você vê o nome de Jesus, não é Jesus, é Jesus, é Jesus. Então você vai fazer muitos exercícios para começar a aprender Jesus, porque você não tem a revelação do que o Senhor Jesus, ele está com os filhos. Ele está com os filhos, ele se chama José, mas quando ele est allou para o Egipto, ele está mudando o nome da igreus. Quando ele está com os filhos, ele se chama José José, mas quando ele é venido para nós, ele está apontando o nome, ele está com os filhos, ele está apontando o nome. Quando os filhos de Jacopo chegaram, eles estavam perguntando a pergunta aos Egipcienses, eles estavam respondendo, nós não os conhecemos. Porque os Egipcienses não tinham conhecido o nome de Jacopo. Então eles tinham conhecido o nome dos Egipcienses. Por isso eu sempre me perguntei. Se o nome é Matumuru Bernard, é o nome dos pais tendem com o nome do Pabalho Pesciho, que devem chrétien, que devem chanhar o nome do Jerémy. Pra buscar o Matumuru Bernard no Facebook, a bonhier e sussurro, a bonhier e sussurro. A bonhier e sussurro. A bonhier e sussurro. A bonhier e sussurro. Mas a bonhier e sussurro. Mas a bonhier e sussurro. Mas nós vamos te dizer. Mas quando Jacopo é devenu Israel. Mas quando o Frié Pied. Quando você desmopéde-nos. Ele lembra a paix. Ele lembra a paix. Mas quando ele lembra. Mas quando o Frié Pied. Deco? Tem não este tipo dessa, mas você não tem atorces! Não, né, eu que ele lembra... Então ele não obedece o nome, porque não tem a revelação da vida não tem a descer de nosso prazer porque é um movimento de Cristo que é que tem que nos israelis que vem para nós como ele vem para nós ele deve apontar os nomes para nos prender mas como ele apontar os nomes? eles queriam verificar onde é Joseph eles não iriam reconhecer Joseph eles não iriam reconhecer Joseph olha como as coisas são bom eles estão até até Joseph eles não iriam reconhecer eles não iriam reconhecer ou seja, meu irmão e meu irmão até mesmo depois do tempo se eu l'aviam reconhecer como assim eles não iriam reconhecer eles não iriam reconhecer não, não, isso é Ramã eles não iriam reconhecer eles não iriam reconhecer eu não iria para os juifs Eu tenho cuidado de poder com a Yuda Eu já devemos fazer uma coisa de Israel E agora temos outros que começam a portar Os uns mesmos pedidos Mas eu me deixo do que é um levado Compre isso Como a gente tem que ele Mas quem não comprena tem que serão Você tem aqui para se apagiar Mas com tem todo dia Porque nós temos o Deus que eles estão procurando Mas eu tenho um então Eu vou me fazer uma coisa Eu vou escolher a pangalha Um dia Eu não dou um demonto O papo de Sephora, pergunta a todos eles, mas porquê vocês estão entrando tão rápido como essa? Porque eles estavam expusados, e eles estavam ali lá também. Quando eles foram acrosados, eles ajudaram a expusá-los. Mas quando eles foram entrados em R.P., eles disseram que vocês estão ali. Porquê vocês estão entrando tão rápido como essa? Porquê vocês estão aqui em R.P.? Escute a resposta que eu disse. Um Egipto nos ajudou, porquê vocês estão aqui? Um Egipto nos ajudou, porquê vocês estão aqui? Isso é porque nós nos ajudou. Mas, naturalmente assim, eles não eram Egipto. Moisés era um Egipto, mas não era um homem. Mas, não era um homem, ele nos ajudou. Nós nos ajudamos, como vocês estão ali, nós nos ajudamos, que vocês estão ali. Vocês estão ali, porquê vocês estão aqui? Porquê vocês estão aqui. medications estão aqui em Egypto? Celes são que, dirام de hoje os seg Reality. Sobri testou um Egipto nos ajudou. Um dia ou um Oi filhora. E Netanyaki foi inimiga na alzh部. Um seja eu 2 bilhão, quem viu receita ali no Egipto nos ajudou, Um espaço aqui no Egipto na Aljula é schöpcio que nós temosemos ao Budap... Não é que você não está me ouvindo. Você me suive? Então Moisés, vai destruir o Egipto. Depois eu vou mostrar o Egipto. Por que ele a destruído o Egipto? Porque Moisés, nós não identificamos os Egipto. Mas quando ele está no ponto de vista do Egipto, quando ele está no Egipto, ele não está no Egipto. Ele disse que ele não está no Egipto. Ele disse que ele não está no Egipto. Ele é conhecido como o Egipto, mas quando ele não está no Egipto, ele não está no Egipto. Quando ele está no Egipto, ele conheceu como o Egipto. Ele se chama E-Rochwa. Mas quando ele vem para nós. Ele se chama E-Mitê-Natedu. Ele está no Egipto. Ele, ele, ele. Ele vem para o Egipto. Ele, ele, ele. Mas quando ele vem para nós, Quando ele foi Malassé e Efraim, ele tentou de quitter o jute para a Maison do Pairo. Quando ele foi Malassé e Efraim, ele tentou de quitter o jute para a Maison do Pairo. C'est-à-dire que o Pairo, o Pairo, ele foi venu ao Jute por uma razão. Para que Joseph lhe presente Malassé e Efraim. Quando ele foi Malassé e Efraim, ele tentou de quitter o jute para a Maison do Pairo, ele tentou de quitter qualifia. Quando você vai ler o seu texto, você vai remarcar que o Pairo, ele tentou de se ver a Maison do Pairo. Quando ele foi Malassé e Efraim, ele tentou de quitter o jute para a Maison do Pairo. Corre, o Jute e-Jupito, capítulo 49, ele tentou de quitter o Pairo, ele tentou de quitter o Pairo. Qu'est-ce que será venido ? La primeira dispensação Sacerdote La primeira dispensação C'est Manassé a Efraí Oh Manassé a Efraí Que le présente l'Église C'est-à-dire que nous Nous recevons la bénédiction du Pai Avant Israël Une fois que nous sommes venidos Netuno Iva a apelé ses pauvres fils C'est pour dire maintenant je vais vous venir Soyez en paix Parce que tu verras la face de Dieu Avant Israël Avant Benjamin Netanyahoui Nous verrons la face de Dieu Qu'est-ce que vous voyez ça ? Qu'est-ce que vous dites ce qu'il fait ? Jacob Était venu pour ça Il n'était pas venu pour autre chose Oh Qu'est-ce que dit ça ? La présence de Jacob en Égypte C'est comme la présence de Dieu sur la terre Parce que je vous avais dit que l'Égypte c'est le monde Maintenant que nous sommes là Nous allons maintenant aller visiter les jardins Regardez T'as mis de l'Égypte Au commencement L'Esprit de Dieu C'est mouvé au-dessus de Dieu L'Égypte qu'il n'avait pas mis les pieds dans le haut L'Égypte 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 Então, todos os tempos que o Espírito é entrer de seu rei ao-dessus de Jesus, É toda uma dispensação. É que você me sube? Eu quero que você me sube bem. É que há um tempo, que Deus quer buscar um lugar, mas ele não encontrou. Como ele não encontrou, ele vem se promover, na sua frente, sem colocar seus pieds sobre os sonhos. Após a ele, se Deus de de a da , falar Ele está sendo orar em si para você ser ouviados aqui Que significa que Deus está em se ver Mas nos doutors de Deus Não dá esse tempo para você ser 여러분 Porque Deus está em se ver Porque Deus está em se ver Para que Deus está em se ver Para que Jesus está em se ver Para que Deus está na espalda Para que Deus está em se ver Mas porquê um dia Que Deus devemos dizer que Deus está em se ver Às vezes o dia está em se ver Que a ele está em se ver Para que ele está em se ver Mas no dia está em se ver Então, houve quem é Jesus É o que Deus diz Eles ouviram Jesus marchando na terra. Vamos, eles são contados do coronamento. Vocês são me juventus? Eles são o Espírito de Thomas. Eles são reunidos no coronamento. Eles são reunidos no coronamento. Eles são reunidos no coronamento. Para esse tempo, eles são atos, eles são disciplinados no vaca. Eles são atos na terra. Mas ele é reunido no coronamento. Até Jesus é. Ele queria entrar na barra. Vamos lá. Vamos lá. Como eu sou eu? Eu vou entrar no qualificação. Eu gostaria que nós precisamos. Se você nos fazia. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Quando o Espírito de Deus está nos movimentos. Nós vamos lá dizer o seguinte. É o tempo que Deus não encontrou seus problemas. Nós vamos lá. Eu quero entrar no marxão, para procurar onde você habitá-lo. Que a paz de Deus está com você. Nós chegamos no próximo dia. Quando o Senhor está entrado em seu lugar. Eu quero dizer que no marxão existe. Deus diz que a paz de Deus está com você. Que a paz de Deus está com você. Você sabe isso? Entendendo que, quando o Senhor está escondido em suas vidas, Ele está em sua time. Quando o Senhor está se trouxa em sua vida, No ego está em sua vida. Pois isso ali você quer, Tríssimos nas mãos, Mas como você viu, como permite-mbrar o fim da paz. Citar essa a relação da drinks. Mas não por que Deus estavaшindo enquanto dia, Deus não pode ser mortos, Deus não pode ser mortos, Deus não pode ser mortos. Não pode ser mortos, Deus não pode ser mortos. Diz que tanto que você está no mundo, você não pode ser mortos em Deus. Deus não muda os princípios. Você não dá pra ser mortos, você deve ser a propriedade de Deus. Você tem de fato que você sai do nome dos amores. São de vez em Vamos aqui, são a país de Egito. Os amores são as mortos, e as amores. Conheço nosso amor a Deus, a minha missão primeira da evangelização. E agora vamos mostrar o evangelho Nós devemos quitar o mundo Nós não pressamos mais uma outra coisa Nós pressamos para que você abandonassem os pecados Se você não abandonarmos o que forlige a sua vida Se você não abandonarmos os pecados A vida da prião é uma dominação Então a primeira coisa que Deus sabe Então, eu digo, você pega aqui Quando eu 좋 которые da tua mão aqui Eu pillo ele Quando elebrar Ele seихa im Iovo na terra Deus como profetas E temos que guardar ali Eu nunca guardar a terra Quando ele chegaram na terra Já tem que dites belas mães Você vai saber que itu seja meio Você vai dizer seja mais Boa! 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 Deus não faz as coisas razões Mas quando Deus olha como assim Ele vê que a terra é só Bem-aim, meu irmão Antes de toda a obra de a redenção Ele precisa primeiro que esses processos são acompanhados É a primeira etapa de a vida de um chrétien É porque quando você vive, ainda não vive Eu preciso Você vive Quando você vive Porque eu sei que você pode viver Eu não falo de você Eu não falo de você Eu falo de você que vive Quando você vive Você sabe que você ainda é um esclave Mas quando você vive Então, você pensa que Deus, a primeira coisa que Ele faz É chamar a terra para que ele saiba Então, você pode ter mais para que ele saiba Então, você sabe que ele fica em uma mão Então, eu não falo de você Eu falo de você Mas quando você vive Vem que a Deus só esteja Mas como você não me dê a vida Vem que você tiver a palavra Quando você falhar Tivemos para a palavra Tivemos a obrigação de escutar Tivemos a vontade de falar Vem que eu estou com Deus Cédo mas a judge Não vamos te ouvir em uma outra Às vezes Você vai fazer uma trompética A gente toma uma trompética Tivemos a trompética Tivemos a trompética A gente vai ver Cá é que tu não sabes O que todos os que estão dentro da sua casa vão entender que eles vão partir se o som da trombeta é confundido o povo é frio da lhe peixe quando você entra na igreja você tem a impressão de morrer na igreja os veja como elas falam o povo é louco o povo é louco hoe o povo é louco as imensi líquido emiliação 3 milícius veja o povo é louco entendem que ele se escura que a trombeta é mal sonido é frio é fasca é frio é frio é frio é frio lle Tcham pegue da menina Tcham pegue da menina Pr �ckte Deus Tcham pegue Ad HERN Heaven Iván na chiane Vi a pegue Esp supplements 05 Aen INDICALS 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 Eu vou te dar uma pergunta como essa. Quando eu vinho para a mulher, eu vou te dar uma boa. Eu vou te dar uma boa a mãe. Eu quero te dar uma boa a mãe. Você me deu para a mãe? Quando a trombeta é sonida, o povo não pode chegar ao razão. Não vai para a igreja porque tem muitos de Jesus. Então você tem para fazer a igreja como essa. Porque tem a igreja assim. Você tem para fazer muitos de Jesus. Vou te dar para fazer a minuto. Para não perder minuto. ... ... ... Mas o menino não vai dizer uma opção ... ... ... ... ... ... Seja a informação que tu te conheções Seja a gente aqui Deus te abandona Eu vim te dizer d'abandonné Deus te aborre Eu sou a terra e me sanjou Eu tenho que ser que isso aqui Não é uma forte a gente que nos ameaça Então quando você sai o Senhor Cada primeira coisa é de quitter o Rwanda Porque você pode ir para o Botika? Você não pode mudar isso Porque o Boko da Bote? Vamos lá onde você tem que questão Você também pode ir para o Botsika? Já se pode ir para o Boteika? mais você sente que se sente, se sente, se sente, se sente, se sente, se sente! Você sabe que não pode, você sente que se sente. Você sente que não tem que se sente. Vou sair da sua vez desse. E você diz que é da Sey FF, e você me conhece, onde está a Sey FF? Me conhece ela, que você sente que não tem a capacidade, é quem não tem a capacidade. Porque você toma meu versículo. Para não fazer um salão. Para não fazer um salão. Eu quero dizer uma coisa. Um salão. Então. Eu quero fazer isso mesmo se isso não pode acontecer. Se você não pode acontecer. Mesmo que você ama. Não tem uma série. Depois disso de um sewedigula. E a minha filha mais me abandonou. Eu tenho um salário com o que eu vou fazer. Eu tenho um salário com isso. Porque você não pode mudar. Eu não sei lá, mãe. Não sei, você não pode dizer que ela vai dar conta. Agora, você se passa aqui. Então, depois de um salário com a gota. Se eu me mader a marido, eu não observar os inimigos. Amém. Eu devo, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Eu não posso, eu não posso, eu não posso. Eu sou aquele filho, eu não sou eu filho, eu não sou eu filho. Isso é isso que eu tenho. Mas por que tu blanques com Deus? Porque eu não posso dizer o nome? Eu sempre disse, eu tenho um dia, eu estou dentro de um pensamento. Mas quando você me comprena, eu não sei se não. Eu não disse que eu soubria. O prazer é o tempo que eu queria. Se vai vir aqui. Se vai vir aqui nessa. A mais de que vocês estão fazendo isso? Eles já estão meio danado. De onde é você? Você está lá? É uma casita é bom. Sou uma única que eu sou? Eu tenho muito muito. Também émuei. Os outros de lá. Os outros de lá. Os afísam. Boa. Pois é a só ela que eu estou fazendo. Vocês estão me ouvindo quando chegar a mim de novo. Vocês estão me ouvindo aqui? Eles estão me ouvindo, mas Jesus. Eles estão me ouvindo aqui E os dias depois de nos vistas, para vivermos uma aventura Meus mais artistas, já estão me ouvindo o seu Váforo eu vi tudo esta noite. Vocês vão me lembrar colocar Muitos de pessoas não têm mais para o pastor. Porque não está com o pastor Não está com que o pastor. Mostravs são uma aventura. Ele vai passar para uma aventura. Nos escravos. Ele põe o dinheiro, ele põe. E depois ele diz que ele tem o direito. Um homem a quem você vai ganhar dinheiro como esse? Mesmo que você faz uma revelação. Eu não acredito que Deus é lá. É a causa de pessoas como esse. Hoje nós temos dificuldades para pêcher de magia. Porque eles têm uma imagem de essas coisas. Isso é porque Ele começou a revelar a fé. Ele ele te conhece a fé. Ele apesar de mim. A fé que Deus me apesar do os outros. Quando Ele te apesar, Ele te dá a capacidade de sonho. Ele também vai me sentir de Deus. Ele é esse Deus é. Ele te apesar do mundo. Ele agrade um Deus. Quero dizer não, Deus não em palavra a você. Quando Ele te apesar de nós, Ele ganha esse homem lá. a próxima. Não entendo a ele, lêve-te e o gibi, terema e macho, mas primeiro a ele, se lhe chamar o tambor. Pegue-me que o qual é? Car a cú de meia desim, como que o que é? 放emos em Periclilio. Deremei o tambora, mas antes disso no convém, porque tu marcha, e porque o hambúrgui, é que o aprendeu no tamborismo? Mas vamos fazer isso. Que foi no tamborismo, Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. 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 Não, não. 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 Não.